Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Eu sou o professor Marco Mado e vou trazer para você uma grande novidade referente a uma tendência a um assunto que é comum, por exemplo, na Fórmula 1, na Stock Car, na Fórmula Truck, na aviação, que é um tema relacionado com telemetria. Você sabe o que é telemetria, você já deve ter assistido as corridas de Fórmula 1 ou algum esporte, por exemplo, e lá na Fórmula 1 especificamente, às vezes aparece o box, equipe, onde tem aquele monte de monitores mostrando em tempo real tudo relacionado ao carro, velocidade do vento, consumo de combustível, como é que está a calibragem dos pneus. Aparecem um monte de informações sendo capturadas em tempo real. Muito bacana isso aí. E eu, como sou uma pessoa que gosto de pesquisar tecnologia, gosto de buscar soluções, Eu acabei de lançar um treinamento relacionado com telemetria para plataforma Android, para dispositivos Android. Pode ser um smartphone, pode ser um dispositivo tablet, pode ser um smart TV, pode ser um dispositivo para carro, pode ser um watch, pode ser uma série de dispositivos que suportam o sistema profissional Android. Hoje a gente tem um universo gigantesco de possibilidades de utilizar Android, certo? E o tema telemetria passou a bater na minha porta. Começou a aparecer projetos aonde estão sendo solicitados que se capture telemetria, por exemplo, para a internet das coisas. capturar dados de telemetria, capturar dados de telemetria, informar para algum dispositivo informações referentes ao comportamento das portas dos dispositivos. Por exemplo, se você tiver, aqui eu tenho um pendrive. Aqui está um pendrivezinho e aqui tem um conectorzinho, né, OTG, aonde eu consigo conectar este pendrive aqui no meu smartphone. Eu vou mostrar para você que eu consigo pegar a informação deste pendrive. Qual é o modelo, quem é o fabricante, o número de série, ok? Eu consigo pegar isso aqui, conectando lá na porta USB do meu smartphone. Eu consigo também, por exemplo, descobrir qual é a velocidade do link de dados da minha Wi-Fi. E isso pode ser tratado como informação de telemetria que vai permitir que eu mande essa informação para um servidor na internet e trace, por exemplo, comportamentos, comportamentos, determinados momentos em que a velocidade da internet naquele link de dados ficou bom, ficou ruim, ok? Quantidade de memória que está disponível no dispositivo, se ficou crítico, por exemplo, de repente tem tanta coisa instalada no celular, tem tanta coisa rodando no celular, que a memória, a memória é a questão de física. Se você tem ali 8 GB de memória RAM, vai chegar uma hora que ela vai esgotar, entendeu? Então ela pode entrar num estado de situação crítica e fazer com que o celular pare de funcionar, ou que aquele dispositivo Android que está lá em um determinado local pare de coletar as informações. Um dispositivo Android relacionado com a internet das coisas, por exemplo, ok? Pessoal, bateu na porta do meu estabelecimento um projeto para ser desenvolvido envolvendo essa tecnologia. Eu vou confessar para vocês, eu pesquisei, pesquisei bastante. Eu consegui informação na documentação oficial do Android, lá na API do Android, como implementar determinadas capturas de dados. Mas dizer para você que eu encontrei em português material de apoio que pudesse me dar suporte para implementar os requisitos deste projeto que bateu na minha porta, eu não encontrei. E eu vi uma oportunidade de criar um treinamento nessa área, e acabei de criar o treinamento, já está disponível. A grande vantagem é que você vai poder fazer esse treinamento, é um treinamento inédito, único, em português no Brasil. Eu não encontrei nada igual, ok pessoal? Aqui na descrição tem um link direto para a página do treinamento, eu deixei lá algumas aulas para degustação. E agora eu vou demonstrar para você o projeto que você vai aprender a criar no treinamento capturando dados. Eu vou mostrar aqui, vou capturar dados aqui deste pendrive, vou capturar dados da minha Wi-Fi, vou capturar informações, por exemplo, sobre o processador, que é um octa-core do meu celular. Nem eu sabia que era um octa-core, na verdade eu esqueci, porque faz tanto tempo que eu tenho esse celular que eu não lembrava mais. E como eu consegui capturar dados de telemetria, eu descobri que ele é um octa-core, ok? Tudo isso eu ensino lá no treinamento, que é inédito, não tem neste contexto em português no Brasil, ok? Aqui na descrição tem um link para você acessar a página de informações do treinamento, já com mega desconto, válido até dia 13 de janeiro de 2020. Depois do dia 13 de janeiro de 2020, como é lançamento, o cupom já não vai valer mais. Tá bom, pessoal? Agora acompanha comigo uma demonstração que eu vou fazer da captura de dados via telemetria para descobrir qual que é a velocidade da minha rede Wi-Fi, quais são as informações aqui do pendrive e qual é o processador, características do processador do meu smartphone. Acompanha comigo que eu tenho certeza que você vai achar mega top. Vamos lá. Beleza, pessoal. Aqui eu estou com o ambiente Droid Studio, onde o projeto que ele é construído durante o treinamento captura os dados de telemetria, ok? Bom, vale informar o seguinte. Eu crio um arquivo de log, este arquivo é um arquivo TXT. Este arquivo, ele fica salvo aqui na pastinha dentro do pacote lá do diretório do aplicativo, ele fica aqui dentro, né? Eu chamei de log underline telemetria TXT e dentro deste arquivo eu customizo as informações que eu quero pegar, ok? Então, o que que acontece? Aqui está o projeto, é um projeto, na verdade a arquitetura do projeto, o aplicativo em si não é o mais importante. O que é importante são as classes de telemetria que eu construí especificamente para este treinamento. Então, aqui está o aplicativo, ok? Eu vou, por exemplo, eu vou parar o aplicativo. O aplicativo parado. E agora, eu vou executar o aplicativo. Eu vou até deletar aqui, vou apagar, vou apagar o arquivo, ok? Apaguei o arquivo e vou mandar executar agora o projeto, certo? Ele vai rodar. Detalhe importante aqui, super legal, é o seguinte, eu estou utilizando o meu celular via Wi-Fi conectado com o Android Studio. Isso é muito bacana, hein? Ele já vai inicializar, inicializou. Pronto, está aí, está inicializado o aplicativo inicializar, certo? Vou deixar o celular aqui para facilitar, para ficar legal para eu trabalhar. E aí, olha só, eu apaguei aqui o arquivo, não tem nada. Vou pedir para sincronizar aqui. Pronto, o arquivo está aqui, olha. Eu vou fechar o arquivo, que eu já tinha aberto anteriormente, e eu vou abrir novamente. Pronto, está aqui, olha. Vou mostrar para vocês. Olha lá. Capturando telemetria, ok? Bom, legal. Eu vou demonstrar um exemplo aqui, aonde eu vou descobrir qual é a velocidade da minha rede Wi-Fi. Do meu access point, qual é a velocidade que ele está respondendo. O meu pacote de dados, 160 megabytes. Quanto será que eu tenho neste momento? Eu vou abrir a classe principal. Eu já tenho os métodos aqui, eu deixei comentado para eu mostrar apenas o que é interessante para vocês. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um método chamado telemetria Wi-Fi, getWiFiSpeed. Essa classe telemetria Wi-Fi, eu ensino a construir no treinamento. Então, agora eu vou rodar o aplicativo. Vou rodar o aplicativo, o aplicativo vai ser inicializado. Vou até deixar aqui na tela para vocês verem, né? Ele vai desaparecer daqui, tá? Apaga aí, né? Ele vai rodar. E vocês vão ver funcionando a captura. Lá no log, no arquivo, pronto, inicializou. Na hora que ele estar aqui, ele vai pegar a telemetria do Wi-Fi. Ele vai me dizer qual é a velocidade. E aí, imagina o seguinte, né? Eu tenho vários dispositivos espalhados. Estou trabalhando, por exemplo, com algum evento onde a velocidade da internet é importante, ok? Terminou. Agora eu vou abrir novamente aqui, vou sincronizar o arquivo e vou abrir novamente o arquivo de log. Olha só, pessoal. Que legal, ó. Olha aqui, ó. 72 megabits é a velocidade, neste momento, do meu link de dados. Muito bacana, não é não? Isso eu ensino lá no curso. Vou mostrar para você mais um detalhe aqui, ó. Eu agora vou conectar, vamos liberar aqui, para não ficar duplicidade, eu vou deixar o comentário e vou pegar aqui, ó, dispositivo USB, ok? Dispositivo USB. Eu vou agora conectar ao celular um dispositivo USB. Então, olha que interessante, ó. Vamos lá. Vou conectar aqui. está conectado. A luzinha vai aparecer. Apareceu a luzinha. Ok? A luzinha está ligada aí. Na hora que ele montar o sistema de arquivos aqui do pendrive, eu vou conseguir capturar a informação USB. Modelo do pendrive, número de série do pendrive e outras informações que você desejar. Você pode até, a partir do momento que está montado o dispositivo USB e é um pendrive, você pode, por exemplo, fazer cópia de algum arquivo para dentro lá do dispositivo. Está montado aqui. Eu vou rodar o aplicativo novamente. Vou fechar tudo aqui. Vou mostrar. Vou fechar o arquivo. Vou mostrar para você que ele, assim que ele rodar, né, ok? Está lá. É que eu estou atualizando. Como eu deixei comentado os métodos, eu estou atualizando o projeto aqui para que ele possa capturar os dados. Inicializou, ok? Beleza. Vamos ver se vai dar para ver aí. Não sei como é que está a iluminação, né? Mas, está aqui. Beleza. Estartou. Ótimo. E agora, quais são os dados referentes ao meu dispositivo USB ele capturou? Vamos visualizar. Olha só, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. Device USB, né? Aqui tem informações, aqui tem o número de série, e aqui tem o ID dele. Legal, né? Muito bom. Mais um detalhezinho eu vou mostrar para vocês para você ver que show de bola. Vou comentar aqui a parte do método de USB e vou pegar a parte aqui onde fala do processador do meu celular. Ok? Legal. E agora eu vou mandar rodar novamente e aí ele vai trazer informações do meu processador. Todas essas classes, pessoal, eu ensino criar essas classes, eu compartilho do meu acervo pessoal com vocês para que você possa, a partir daqui, implementar outros recursos para capturar outros dados de telemetria conforme o seu projeto, conforme a sua necessidade. E o mais bacana desse treinamento é o seguinte, tudo que você já sabe de computação relacionada ao desenvolvimento mobile, Android, com Java, você vai preservar e você vai aprimorar, você vai colocar em prática tudo que você já sabe. só que adicionando habilidades e competências para telemetria. Começou um projeto novo, você já vai poder começar esse projeto com esse recurso. Tem um projeto que já está funcionando, você pode adaptar o teu projeto na medida que você tem que alterar, resolver um bug, implementar um requisito novo, você já vai adicionando esses novos aprendizados, essas novas técnicas para capturar telemetria nos projetos que já estão em produção. ok? Bom, aqui ele já terminou, deixa eu mostrar para você a informação do processador. Olha aqui, vamos ver, está aqui, está aí, olha só, informações do processador. Processador, esse aqui é um ARM, Bogle MIPS 38.4, ok? Esse aqui é o processador 0, aí tem aqui processador 1, processador 2, processador 3, e vai até o processador 7 e foi aí que eu descobri que o meu celular é octa-core, né? E aqui tem o fabricante, ok? E tem mais informações. Então, pessoal, é isso aí, ok? Esse treinamento está disponível. Seja audacioso, comece a aprender tecnologia relacionada à telemetria, participe do treinamento que eu tenho certeza que vai ser super legal e eu vou me comprometer com o seu sucesso no curso. Lá você vai ter todo o suporte necessário. Beleza? Gostou? Compartilhe esse vídeo com as pessoas. É novo? Chegou agora aqui no canal? Assina o canal. Tem muito mais novidade chegando por aí. Muito obrigado pela sua audiência, tudo de bom, até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. E aí Obrigado.